Fala galera do canal, os novos inscritos, todos os amigos que vem colaborando para o crescimento do nosso canal Hoje a gente está fazendo um dos nossos passeios que a gente faz aí diariamente Então a gente teve uma surpresa, bom, bastante agradável e diferente Então vou compartilhar com vocês, espero que vocês gostem Curte aí, compartilhe se vocês gostarem, a gente tamo junto Então beleza galera, veja aí o vídeo, curte aí, até mais Tchau Vem moço, vim, 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 bora Vim, 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 vim Vim, vim moço, bora Bora deixa eu ver aqui, rapaz, bora Aí, vem Supera moço Vem, moço, ei Aí, galera Interação aí Pra quem acha que Repetivo, esse monstro Vem, moço, ei A gente dá um coixo aí Interação legal aí Entre os animais, né Então nunca se viram, se conhecem Então tá aí, ó Mister Black Sai daí, rapaz Vem, vem aqui Tá aí, encontro esse Vem, moço, vem Vem, vem Bora, vamos Encontro esse animalzinho, esse jumentinho aí E se deram bem Tá a prova que não é nenhum monstro Não é nenhum Um bicho extremamente agressivo Como as pessoas Então eu vi esse animal aí Simplesmente teve essa interação Hoje aqui pela manhã, né Interessante Então, dois animais que nunca se viram, né Aí Aí, não Aí não Vem, moço Deixa o bichinho aí Vem É isso aí, galera Pronto Pronto, pronto Bora, bora Vem Vem, vem, vem Bora Vem Bora, Black Tem isso, eu acho que é Presente que a natureza brinda a gente aí Tá ali o animalzinho lá O jumentinho E aí, ele gostou Dessa interação aí, né Então, pra quem acredita que É o monstro Ou o pitbull São animais extremamente agressivos Pelo menos Esse aqui Não é dessa forma, né Brincalhando Com Com outro animal Com seres humanos Também, né E aí Vem, moço Tá bom Bora, vamos passear Bora, bora, bora Vem Então, é isso aí, galera Esses pequenos momentos de interação aí Né Dá uma noção do que é o O O pitmonster em si Então, tudo é como você cria Né É como você Ensina seu animal a se comportar Então, tá aí O Mr. Black O animalzinho vai seguir sua caminhada Ele é a gente É a nossa também Bora Vem, Niko, vamos Bora, bora Tá bom Já brincou Já, bora Aí, negão Deixa aí, deixa Então, como a gente Vem no vídeo Mostra justamente ao contrário Então, a convivência com crianças Desde Os animais têm desde pequeno Então, tudo é Geralmente é a maneira que você cria Seu animal, né Então, se você cria um animal isolado Sem contato social, né Com outros animais Ou com outros seres humanos Logicamente, ele vai entender Que outra pessoa que entrar no ambiente dele Que ele não convive Considera isso uma ameaça, né Então Nós aqui tentamos fazer justamente o contrário A gente expor eles a situação De ver outros animais Outros cães Pessoas diferentes Desde filhotes, né Para que eles não Tornem os cães agressivos Então, tem uma área De 100 metros quadrados Que eles podem transitar Fazemos caminhada constante Para evitar O estresse dos animais Que são animais de De porte médio para grande Que precisam de se exercitar Então, são animais muito ativos Muito inteligentes Que têm uma sensibilidade Além do normal, né Os animais inteligentes Que percebem A situação ao seu redor Ao seu entorno Então, é isso aí Então, a gente Vai demonstrando aí Que é mais a maneira de criação Temperamento Que a gente Trabalha muito aqui Nos filhotes É a questão do temperamento Porque as cruzas Que a gente faz Baseadas nos cães Mais dóceis Então, a gente vai fazendo isso aí Então Desenvolver uma linhagem Mais dócil E tolerante Com pessoas e animais Então E sobretudo com crianças, né Então, nós temos crianças em casa As pessoas me perguntam Se eles são agressivos Com crianças E na verdade não Sempre foram criados Junto com as crianças E graças a Deus Nunca tivemos nenhum problema Então As crianças fazem parte Do cotidiano deles E eles têm um instinto De muita proteção Com as crianças, né Então O que a gente faz aqui É que a gente tenta Transmitir para as pessoas, né Que os animais São frutos do meio De como você cria Se você cria um animal Que nunca viu Uma criança na vida Lógico que Possivelmente Ele pode ter Uma reação diferente Porque ele nunca Viu uma criança Ele não sabe Basicamente O que é aquilo Ou aquele ser pequeno Com outros animais Da mesma forma Então Quanto mais você Socializar o seu animal Levar para passear Contato com outros cães Pessoas diferentes Há uma tendência maior De que ele Tenha um comportamento melhor Porque ele vai estar Ambientado Aquele tipo de situação Então no mais Deixe seu like Compartilhe aí Se você achou interessante E é isso aí As nossas atividades São essas aí Os passeios constantes Com as crianças Com os nossos animais Então Graças a nós Tivemos essa oportunidade De ter essa experiência E compartilhar com vocês Com as pessoas Que talvez não conheçam Os pit monstros Os descendentes Dos pit bulls Mas Para desmistificar Muito preconceito Que tem contra os cães Então a gente Está o vídeo aí Que a gente mostrou Para vocês É isso aí Então muito obrigado Deixe seu joinha Deixe seu like aí E até mais Muito obrigado Valeu Tchau